Esse vídeo aqui é pra você que tá aí aprendendo violino, tá começando do zero, tem alguns passinhos no violino e não sabe por onde começar, não sabe como fazer pra melhorar e quer boas instruções de violino. Então, esse vídeo aqui é pra ti. Hoje a gente vai falar sobre três coisas, gente, três coisas que vão ajudar vocês a melhorar a mão esquerda no violino. Como assim a mão esquerda? A tensão da mão esquerda. Vocês me perguntam muito assim, ai Melly, quando eu toco eu aperto muito minha mão, eu sinto até dor. Ai Melly, quando eu tô tocando eu sinto minha mão muito tensa. Então, essas três coisas podem ajudar vocês a ficarem menos tensas, ficarem mais relaxes, assim, que vocês consigam estudar de uma maneira mais prazerosa, mais tranquila, sem dores, né? Que a gente não quer dor estudando. Então, assim, gente, a primeira coisa é uma coisa que eu falo muito aqui no meu Instagram, que é sobre o nosso polegar, tá? O primeiro de tudo, tá? São três coisas que envolvem a mão esquerda. A primeira delas é que eu falo é sobre, é o polegar. O polegar, gente, ele, assim, é uma coisa que se a gente não prestar muita atenção, a gente acaba apertando demais. Então, bora prestar atenção. Olha só o exercício. Vocês simplesmente vão colocar todos os dedos na corda lá, aqui, ó. Pode ser assim, o dedinho, se vocês quiserem, tá? O nosso polegar, ele tem que ficar muito levezinho. E o exercício, ele vai simplesmente, vai ser isso aqui, ó. Vocês vão fazer um movimento circular com o polegar. Vão ir lá embaixo. E vão ir lá em cima. Olha só. Legal. Fazendo esse exercício três minutos por dia, ou até dois minutos por dia, vocês já vão melhorar bastante. Vocês já vão sentir que a mão de vocês vai estar menos tensa na próxima semana de estudo, tá? A segunda coisa que eu quero falar pra vocês é, por exemplo, se você tá estudando, né, você tá estudando uma música, né, alguma coisa, uma escala, talvez, sei lá. Experimenta tocar a música que você tá estudando sem o polegar. Então, o que que tu vai fazer? Vai tentar tirar o polegar e vai tocar algumas notas. Caso você for muito, 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 muito iniciante, que tá recém aprendendo as notas e sente que a mão tá tensa também, Tu pode simplesmente tocar algumas notas, como, por exemplo, o sina, a corda lá. E tenta tirar o polegar, ó. Toca tirando o polegar. Agora toca o dó. Sem o polegar, ó. Sem o polegar. Ele não precisa nem mexer, só tira ele. Agora o dó, sem o polegar. Agora o ré. Por exemplo, se você é iniciante e tá aprendendo essas notas, então, e sente que a mão tá tensa demais, tu apertando demais, tu pode fazer dessa forma. Toca as notas tirando o polegar. A outra parte, a outra coisa que eu quero falar pra vocês sobre isso, é você, que vai ajudar ainda melhor, né? Tem, é, essa segunda coisa que eu falei pra vocês, é a gente tentar sem o polegar. Mas você pode tentar sem o polegar, também com o violino encostado na parede. Pega um porinho, coloca aqui na voluta, né, pra não arranhar a voluta e tal. E tenta tocar sem o polegar, né, na parede. É claro, eu tô aqui sentada e vocês têm que fazer em pé, tá? É porque eu tô sentada aqui pra mostrar pra vocês. Então, toca aqui, né, sem o polegar. Tenta tirar o polegar. Então, mesma coisa. Se você acha muito difícil, tá? Muito complicado tocar sem o polegar, então faz o seguinte, deixa o violino aqui igual, tá? Deixa o violino aqui igual, né? Toca com o polegar encostado, tá? Mas tu vai imaginar que o braço do teu violino e as cordas são de massinha de modelar. Quando uma coisa é feita de massinha de modelar, a gente não pode apertar. Se não mistura tudo, deforma o negócio, não é? Então, tu vai imaginar exatamente isso. Tu não vai apertar quase nada. Só vai apertar as cordas suficientemente pra poder tirar o som, tá? E sempre quando for estudar isso, imagina que o braço é de massinha de modelar. Essas três coisas que vocês viram, vocês podem fazer cada uma delas, né, durante só dois ou três minutos no dia, tá? Escolha uma delas, por exemplo, essa daqui do violino na parede que eu mostrei pra vocês. A do violino na parede, vocês podem fazer durante três minutos. Prestar atenção só nisso, porque é isso que vai contar, sabe? Isso é o que vai te ajudar, prestar atenção apenas nisso pra poder solucionar esse problema. Não tente prestar atenção em vários problemas. Se vocês tocarem desafinado, ali, por exemplo, algumas vezes eu desafinei, eu não me importei, porque eu tava tentando solucionar o problema da mão esquerda. A mão esquerda, né, ficar menos tensa. Então, assim, gente, não prestem atenção em todas as outras coisas que estão acontecendo. Se vocês forem estudar uma coisa, foquem naquela coisa, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês consigam e destravem a mão esquerda de vocês. Esses exercícios ajudam, fazendo três minutos por dia, todos os dias, vai te ajudar muito. Então, esse é o meu conselho pra ti hoje. Pra ti. Esse é o meu conselho pra ti hoje e bons estudos.